Olá internautas, sejam bem-vindos a mais um programa Carnaiba TV Web, comigo Cauê Rodrigues Produzido pela Smart People, aqui a TV feita para você Hoje com a participação do advogado Dr. Nelson Daniel, lá do município de Flores E a pauta que vamos debater hoje é a emancipação política de distritos Ele que é o maior batalhador e defensor da emancipação política do distrito de Fátima Tudo bem Dr. Nelson? Tudo bem, é um prazer estarmos aqui Para trazer algumas informações com relação a essa luta nossa da emancipação Não só do distrito de Fátima, mas em todo o nosso estado de Pernambuco Como você mesmo participou, dia 25 de abril próximo Realizamos uma votação e a união de seis distritos Criando a Federação Emancipalista e Anexista dos Distritos do Estado de Pernambuco Isso foi uma orientação já trazida a nível do primeiro encontro nacional de líderes emancipacionistas Que ocorreu em Caucais, no Ceará E esse encontro ficou determinado que os estados que estavam presentes Em torno de 15 estados, não tem distrito na luta da emancipação Como eu podia citar aqui no Pará, na região do Maranhão, no estado do Maranhão, Pernambuco, Bahia Decidiram que o retorno e a orientação nacional seria aqui para formar as federações Para centralizar e unir nessa luta, organizar os distritos nessa luta pela emancipação Junto aos projetos que tramitam na Câmara Federal, no Senado Federal Então essa é a nossa visão do momento que está ocorrendo Que a gente pretende Você, eu acho, quem acompanha isso sabe Nós tivemos, no ano passado, dois processos, dois momentos Que se esperava que ia ocorrer a aprovação da legislação Da emancipação dos distritos Mas sofremos dois vetos Pela presidente Dilma Fundamentado em um parecer do Ministério da Fazenda Dizia que se tornaria inviável a questão dos distritos E aumentar as despesas do governo federal Mas não é essa a visão que nós temos Totalmente diferente Porque basta você olhar em outros países Como nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália São milhares de distritos A França tem mais de 15 mil distritos Você vê, pequena do jeito que é O Brasil é não sei quantas vezes maior do que a França E nós temos 5 mil e poucos distritos Municípios Então há condições de crescer, de melhorar e dividir Para que fique a administração mais próxima das pessoas Das necessidades que a população precisa Eu tomo, por exemplo, o nosso caso de fato Do distrito de fato em flores Quantas carências nós temos na área de saúde Na área de segurança pública De infraestrutura De saneamento E não temos resposta Do governo municipal central Seja pela distância Seja pela questão realmente De orçamento Que não tem para o distrito Então com essa lei Que a gente espera a aprovação Seria uma forma da gente ter a nossa liberdade De emancipar E fato em outros tantos distritos Que nem crescer Então essa é a luta Que nós estamos encontrando aí Agora, doutor Nelson O senhor a gente vê Nos jornais Blogs Nas redes sociais É o senhor Praticamente sozinho Levantando a bandeira Da emancipação pública Do distrito de Fátima E Fátima tem hoje O ex-prefeito Marconi Santana Que é ligado ao governo Do estado de Pernambuco E temos a prefeita Soraya Muriota Que é do PR Também ligado ao governo Do estado de Pernambuco Eles no município São adversários políticos Mas no governo do estado São unidos Nenhum dos dois Estão a favor Da emancipação Pernambuco A situação é Da seguinte forma Marconi sempre Foi favorável Pessoalmente Na visão dele Mas eles Na época Quando Eduardo Era governador Sentia uma resistência Por parte do governo Do estado E a gente nota Que não tem No governo do estado De Pernambuco Uma receptividade Nessa luta Da emancipação Do distrito Essa que é a verdade Há um mês atrás Teve uma Assembleia Relativa Teve um encontro Sobre Um seminário Sobre o pacto federativo Do qual o deputado federal Danilo Forte Veio a Pernambuco Falar sobre a questão Do pacto federativo E também Falou Com relação A questão das emancipações Que Danilo Forte É o representante Da PEC Dos emancipalistas E está lá Terminando Ele é deputado federal Pelo Ceará Isso Eu diria para você Que no Nordeste O Ceará É a vanguarda Da luta Emancipalista Do Brasil Aqui na nossa região No Nordeste E a nível nacional Toda essa vanguarda Todo esse avanço É o Rio Grande do Sul Porque começou Tudo lá No Rio Grande do Sul Essa luta Pela emancipação Influência Europeia Como dizem A França A Itália Exatamente Então essa influência De dividir Porque fica mais perto Quanto menor fica Mais fácil Fica você administrar Certo Então O governo estadual Tem essa dificuldade Não há receptividade Basta você entender Que no evento Veja que ficou interessante No evento que ocorreu No Calcaia Em Belém Em Belém não Em Fortaleza No Ceará Tínhamos lá Presente Quatro deputados estaduais Do Maranhão Dois deputados federais Do Maranhão Pernambuco não tinha nenhum Você veja o interesse Como é diferente O Ceará O próprio Danilo Forte Estava presente Presidiu a abertura Do Seminário Nacional E Pernambuco Nós não temos Essa visão Dos nossos Parlamentares Aqui Nem do governo Do Estado O que é uma vergonha E é lamentável É Porque a gente elege Esses políticos Na esperança Que eles tragam Dias melhores Para a gente Na verdade Só causam Transtorno Na vida Da gente Principalmente Do sertanejo Agora Doutor Nelson Qual a real situação Hoje Do distrito De Fátima Hoje Do projeto Para você ver Semana passada Nós tivemos A aprovação Do projeto Que é apresentado Pelo senador Flecha Rebeiro Do Pará Foi aprovado Mas esse projeto Do senador Flecha Rebeiro Que é o PLS Projeto de lei do Senado Não é o projeto nosso Que é a PEC Que a gente defende Com o Danilo Fórum Veja que coisa Interessante Esse próprio senador Na última votação Não votou A favor do projeto Certo Para derrubar o veto A presidente Dilma Então o que acontece Hoje nós temos Esse projeto Que está Na fase adiantada Mas não representa Os interesses Mas nesse projeto Está mais ou menos Às bases Do que a gente Luta E a gente quer Por exemplo O Nordeste Nossa região Ficaria com 12 mil habitantes Certo O Norte 6 mil O Sudeste 20 mil A questão do limite Também que Exigência diminuiu Do espaço territorial Que por aí vai É o que a gente quer Que nós temos Uma lei hoje Que possa dizer Como fazer Um distrito Virar um município É isso que está faltando Que a gente precisa A nível nacional E o que Hoje o distrito De fato Não tem quantos habitantes Hoje tem em torno Aproximadamente Em torno de 5 mil habitantes 5 mil e 500 Mas nós teríamos o que Nós lutamos Por fato Mas aí você tem que andar Porque aí seria Fátima juntando O centro do Nuno O centro do Nuno Isso né Aí chegaria a 9 mil 9 mil e 500 Está vendo Mas nós lutamos É pela legislação Pela lei Que daqui um tempo Não precisaria ser Daqui um ano Dois, três Fátima vai crescendo Vai ampliando Vai expandindo E a gente chegaria No limite Hoje desse projeto Que são 12 mil Nesse projeto Do Fátima E Fátima não levaria De flores Só o centro do Nuno Levaria o Tenório Também Levaria aquela região Ali até A divisa de Betânia Com custódia Existe já o decreto Que cria o distrito De fato E a branca Pegaria aquela região Todinha ali Das flores Tem mais ou menos Mil quilômetros quadrados Certo Mil quilômetros Fátima ficaria Com 250 quilômetros quadrados Certo Praticamente um terço Não é Do município Que seria razoável Para um município Ficaria menor Para a gente Administrar Para crescer Para evoluir Mas a gente luta Pela legislação Estamos em Fátima Lutando Mas o interesse Não é só Fátima É Fátima É Pão de Açúcar É o Carmo É Barra de São Pedro É os outros distritos Que faltam Tem Ibitiranga Ibitiranga Agora o que eu vejo Que a gente precisa Qual é a luta Doutor Nelson Lutano Precisa da educação Do povo também Para que o povo Se engaje nessa luta Para você ter essa liberdade Nós temos distritos Com mais pessoas Conscientes dessa luta E tem outros distritos Com pessoas Com menos consciência Dessa luta Pela emancipação E isso vai refletir Na questão da educação Na questão política Que você acabou de dizer Se trabalha tanto Se elege E os próprios políticos Quando estão na Assembleia Se quer defender a emancipação Mas quem votou e colocou ele lá Foi o povo E por que o povo colocou esse candidato Esse deputado Ou esse governador Que não tem nenhum compromisso Com a emancipação É um problema Que a gente está enfrentando hoje Com essa crise institucional Que a gente está vivendo A influência econômica No processo de votação No processo de votação Muito bem Este é o doutor Nelson Daniel O líder comunitário Digamos assim Lá do distrito de Fátima No município de Flores Participando hoje Do programa Carnailha TV Que é transmitido Que é transmitido também Pelo blog do Cauê Rodrigues E rádio líder do Vale FM De Serra Talhada Nós voltamos daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial Caro comerciante E empresário Da cidade de Carnailha E toda a região Do Pajeú Que queira fazer A propaganda Do seu estabelecimento Do seu negócio Da sua loja Anuncie aqui Com a Smart People Com o blog do Cauê Rodrigues Basta ligar 99683 8059 Fechar negócio E aí você vai aparecer aqui Fazendo a propaganda Do seu negócio Do seu estabelecimento E fazendo vender Muito mais Rendendo lucros Fecha agora Contato aqui Com a Smart People Aparecendo um numerozinho aqui Liga E faça a sua propaganda Porque a propaganda É a alma do negócio Voltamos aqui No canal Carnailha TV Web Transmitido pela rádio líder Do Vale FM De Serra Talhada Também pelo blog Do Cauê Rodrigues Dá uma curtida Aqui na nossa Homepage A homepage Da Smart People Homepage do blog Do Cauê Rodrigues Compartilha Para os amigos Hoje com a participação Do doutor Nelson Daniel Lá do distrito De Fátima No município de Flores Lutando pela Emancipação política Daquela localidade Doutor Nelson Há um tempo atrás Há uns dois meses Três meses mais ou menos Nós participamos De um seminário Lá em Fátima E esse seminário Está tendo procedimento Qual é o próximo passo Agora do seminário Pronto Aquele encontro Que a gente Ali teve Seis distritos Que se encontravam ali Foram convidados Quarenta Só foram seis Presentes Por que? Alguns justificaram Que não poderiam estar Ausentes Que são longe Nós estamos aqui No meio do estado De Pernambuco Pessoas que estão Que nem lá Da região de Petrolina Aquela região do Araribe Aí mandaram Só o Tadeu Delmonso Que vem representando Todo aquele distrito Do Araribe Lá do Barco de São Pedro Ele vem representando Outros não vieram Da região metropolitana Mas foi exatamente Para fundar a federação Onde ali A gente foi eleito Representante Presidente Nesse primeiro momento Da federação Emancipalista E anexista Dos distritos De Pernambuco É importante entender Que a legislação Ela não trata só Da criação De distrito Virando município Mas trata também Da possibilidade De dois distritos Virar um município novo Isso é muito interessante Se você tem um município Que são dois municípios Já formados Mas tem dois distritos Que ficam longe Da sede Ou por qualquer outro Problema Eles podem se unir E criar um terceiro município Veja que interessante Porque tem essa questão De anexação também Que ela está tratando Então ali foi O que foi A determinação Que veio De todos De uma forma democrática Lá de Calcais No Ceará No imposto Então foi De forma colegiada Decidido O que seria A criação Das federações Certo? Então naquele dia Que você participou Foi esse evento Dia 25 Agora Próximo sábado Vamos estar Na Barra de São Pedro No Maralipe Dando sequência Aquele evento E dia 15 E 16 de agosto Vamos estar em Belém Na ilha de Mosqueiro Que é um distrito Também Ilha de Mosqueiro Que estão lutando Pela emancipação Também Da ilha de Mosqueiro Lá no Pará Vamos estar lá Para tratar Como é que está Quem formou Quem formou Naquele dia Que nós tivemos Naquele encontro Que foi no sábado Na sexta-feira Foi a formação Da federação Emancipalista Do Estado de São Paulo Foi lá na Assembleia De São Paulo A nossa foi no sábado Depois veio a Bahia Criando a dela Depois veio o Pará Criando lá Também que não tinha Certo? Organizando Tem que organizar Um movimento O grande problema Que nós encontramos Hoje É a falta de organização Da sociedade Não só nessa questão Da emancipação Mas na questão Política geral Você vê Um problema Que nós estamos Enfrentando Politicamente agora No momento Esses problemas Que a gente está vendo Dessas operações A sociedade civil Não está organizada Para discutir O que está acontecendo Como é que vai ser resolvido E qual é o funcionamento Nosso Que tem que ser dado E isso é uma coisa Assim que a gente sente Que falta muito A falta da participação Da sociedade Dos agentes Transformadores Principalmente A biórdia dos jovens Hoje Nós vamos daqui a pouco Para a FAP Tem a reunião Que todo mês A gente fazemos Em fato A associação emancipadora Do distrito Em fato Em fato Discutindo vários temas Mas você vê A participação Da juventude É muito pequena Certo Falta esse interesse Por essa política Uma questão de incentivo E participar mesmo Aí você vê Essa conjuntura política Que o Brasil está enfrentando Hoje Que gera essa omissão Da sociedade O que é que a gente vê No período eleitoral Aqui no nosso nordeste Nossa região O que é que predomina Não é? É a questão econômica Os candidatos Que tem mais recursos Que tem mais dinheiro É os que conseguem Ter maior vantagem eleitoral Não é verdade? Um candidato Que tenha Ideias boas Condições boas Mas esteja Sem condições econômicas De uma competição Ele fica desprestigiado Pelos próprios eleitoral É dessa forma Lamentavelmente É dessa forma Aí os que são contra Da emancipação Mas vocês vão gerar Um monte de despesas Mas você tem que ver O lado positivo Se é um sistema democrático Tem que gerar Porque tem que ter A participação social Tem que ter a comunidade Vereador Tem que ter o secretário A questão de dar certo Ou não dar Mas tem uma pesquisa Da ONU Que mostra Que todos os distritos De Pernambuco Que foram emancipados Antes da emenda Que proibiu Todos cresceram Nos primeiros 12 anos 400% E a gente tem como exemplo Tão pertinho Aqui no palmo Do nosso nariz A cidade de Quixão Com a administração Do prefeito José Pedro Ninho Que inclusive Já está no quarto mandato E aí a cidade É exuberante É uma questão de saúde Das pessoas De educação É tanto que foi considerado Pelo terceiro ano consecutivo A melhor ideia A melhor educação Do Brasil Está aí Para deixar ninguém Não provar Nosso argumento Que chave Você está colocando Como mudou Era o distrito E carnalismo Evoluiu muito A mesma situação A gente encontra Em fato Tem todos os pré-requisitos Para evoluir Para crescer Para expandir E para oferecer Melhores serviços Para a população Mas estamos trilhando Essa luta De primeiro Ter a legislação Primeiro tem que ter A lei federal Depois de ter a lei federal Aí vai se fazer A lei estadual E não é assim As pessoas falam Não vai criar Não é tão fácil A legislação É muito rígida Traz uma série De exigências Que os futuros Municípios Terão que preencher Por exemplo Você tem que ter Um requerimento Com 20% Do eleitorado Daquele distrito Assinando o que quer Depois você vê Com o estudo De viabilidade municipal Esse estudo De viabilidade municipal Se divide Não sei quantos Segmentos De análise Vai ser feito Análise econômica Análise tributária Análise socioambiental Análise de ordem Institucional Geográfica Tudo isso Para ver se é Se o estudo De viabilidade municipal For aprovado Pela assembleia Aí é que vai Se concluir Em cito Para saber Se aquele estado Aquele distrito Poderá Sim ou não Na analisação Que está atual Aí Que está nessa discussão Toda Uma coisa que viabilizou Que nós Emancipalistas Somos totalmente Contrários No projeto Que está apresentado A votação Que no primeiro Projeto Que a gente queria Que foi vetado A votação Seria somente Da área Que seríamos Emancipados Exemplo Fátima Só ia votar O distrito De fato Onde ele abrangesse Aquele pessoal Iria para a votação Do plebiscito Pela emancipação Sim ou não O projeto Inclui Todo o município Veja que Cria muito mais Dificuldade Uma coisa É você votar Só um segmento Que está Lutando Outra coisa É você votar Todo o município Então Dificultou muito Então O nosso projeto Um exemplo É um exemplo Maior Que eu dei E foi discutido A língua nacional Um exemplo A ilha de Mosqueiros São 70 mil Habitantes Salve Engano Mas só que ela pertence A capital Uma hipótese Aí como é que você No local Que tem 70 mil Habitantes Não sei quantos eleitores Vai disputar Com a capital Que tem um milhão De votos Praticamente É impossível Essa situação Foi ilustrada Lá pelos representantes Lá deles Então é a mesma coisa Que a gente coloca Na nossa PEC Que a PEC É o projeto De emenda funcional Essa PEC Não passa Pela sanção Da presidente Ela é aprovada Direto Sem sanção Da presidente Da república Então a gente Que por esse caminho Já o projeto De lei Do senado A necessidade É a prova No senado A prova Na câmara E vai para a sanção Presidencial Mas se a presidente Não quiser Ela pode o que? Veta E nós já temos Dois exemplos Que foram e bateram E voltou E não conseguimos Ter um balde O veto Certo? Doutor Nelson Agora o distrito De fato É um distrito Que é maior Do que Geralmente quando eu vou Falar em algum canto Sobre a emancipação De fato Eu uso esse argumento Que é maior Do que as cidades Como Solidão Como a própria Engaseira Como Calumbia Que é maior Do que essa cidade Até mesmo Que chapa Mas Fátima Hoje Tem uma renda própria Para sobreviver Aí é que está Os tecnocratas Que defendem Que Fátima Ou outro distrito Não pode ser Ela não pode ser Emancipada Eles usam Uma questão Meramente técnica Uma questão burocrática Eu coloco Sempre a colocação Primeiro A manifestação Da população Que tem que ser Eleva Para o artigo Primeiro Da Constituição Federal Todo Demanda do povo Que em seu nome Será exercido Ou diretamente Se a população Os eleitores Querem É uma manifestação Que tem que ser respeitada Essa questão técnica Que se coloca Da questão tributária Da viabilidade econômica Que geralmente Os economistas colocam Isso tudo depende Da formação Que você Ou da forma Que você coloca Se você informar Que nós vamos atingir Aquelas metas necessárias De forma gradual Gradual E progressiva Durante 10, 20 anos É uma coisa Uma coisa É você fazer Um estudo de viabilidade Você tem que atingir Aquelas metas Estabelecidas Pelos tribunais De conta Por isso e por aquilo De imediato Ninguém consegue Se fosse assim Nem o Brasil Ter se emancipado De Portugal Continuaríamos colônico Não é? Porque tudo é gradativo Se você fala Não, nós durante 20 anos Vamos ter que atingir Um índice e tal Aí é diferente Porque você vai se trabalhar Você vai se preparar A população Você vai se capacitar E vai se atingindo Gradativamente E cabe ao governo federal E o estadual Apoiar também Não é? Essa vontade popular E dar estrutura Para que isso aconteça E eles possam Os novos municípios Chegar a espatamares Não é verdade? Se nós retirarmos hoje O FPM Dos municípios Vai tudo quebrar Não funciona Porque não tem a questão Da cobrança do IPTU Não se faz A cobrança do imposto Não se faz Mas lutamos todos aí Vivendo Então por que também Se pensar Tudo é uma questão De ponto de vista Se você analisar Uma questão De ponto de vista social E de vontade Da população Você tem uma visão Se você analisar Do ponto de vista Tecnocrata De um economista De um burocrata Você tem totalmente outro O que tem que prevalecer É o que você está vendo E passou tudo E continua a vinda As pessoas continuam a viver Continuam a lutar E tem que ser uma forma De sair Então essa questão Do psicólogo Que tem condições Tudo depende Das condições Como você é colocado Se você pegar hoje Um economista Ou um auditor Tribunal de contas Ele vai dizer Que não vai ter condições Nunca E vamos morrer Naquela situação Não é? Agora Se você pegar Uma outra visão Uma outra linha De pensamento Do aspecto social Da melhoria que vai trazer Vai dizer Que a gente tem que lutar Tem que avançar E a gente chega lá Doutor Nelson O povo de Fatma A comunidade de Fatma Está aprendendo agora A botar a cara Na rua E reivindicar E isso Sem sombra de dúvida É um resultado positivo Do que o senhor faz Dentro do distrito de Fatma Que vem lutando E tentando incentivar As pessoas a cobrar Pelos seus direitos E deveres Mas a população de Fatma Hoje é a favor Da emancipação Olha Nós temos um baixo assinato Com mais de 5 mil assinaturas Mais de 5 mil assinaturas Quando a gente começou O movimento Que criou Em novembro de 2010 A associação emancipadora Nós se alicerçamos Um baixo assinato De 5 mil assinaturas E eu acredito Que eu não vou dizer 100% Mas nós temos Um percentual muito grande Todos serem favoráveis Que fatam Se emancipando Fatam se tornando cidade As coisas A vida das pessoas Melhoram Muito Sem sombra de dúvida Até porque passa A ter um prefeito Lá Que vai cuidar melhor Da vida das pessoas Vai estar mais próximo Das pessoas Isso facilita Muita coisa Com certeza A questão que se fala Não vai ser mais uma condição De acontecer Desvio Meu amigo Ou seja lá quem for Isso é questão de gestão De gestão Se você não tiver gestão Não tiver fiscalização Você está vendo O que está acontecendo Estamos assistindo A Língua Nacional No Brasil Então é questão de gestão Ter uma gestão boa Você vai ver Que as coisas funcionam E o sistema É democrático É um estado de direito Não pode querer Se implantar isso Criar uma ditadura Não Vamos colocar uma pessoa Sozinha que diz O que faz A população tem que participar E para a população participar Tem que ter Câmara Imperiador Tem que ser Toda a estrutura Tem que ter Toda a justiça Tem que ter Todos esses elementos Que compõem o estado de direito É isso que Tem que se analisar É a questão também Da distribuição Do FEM De FPM Essas coisas Se o governo Manda tanto Um exemplo X Para o município de Flores Diminui o do município E manda Uma parte Que seria O complemento Para o distrito Exatamente Não é tão fácil De ser resolvido É E porque você vê No momento que ele vai Deixar de ter Aquele ônus Com aquele segmento social Não é Ele deixou de ter Então aquela parte Em tese Do recurso Deve passar Para aquela população Administrar Não é correto? É só a visão De a gente Analisar E trazer isso Para a discussão Isso é uma discussão Que caberia Nós fazemos Na língua do distrito Com a população Com esses tecnocratas Certo? Eu me lembro Uma discussão Nessa em Petroíno Que eu comecei Uma discussão Dessa Nem que nós Estamos tendo Aqui no debate Com um técnico Do Tribunal de Cota E fui levantando O questionamento Levantando o questionamento Chegou o ponto Que eles Então vamos terminar Vamos parar Porque não temos mais Então não vamos deixar isso É o que acontece O que falta É a educação do povo Se esse povo Se educa E começa a conhecer as coisas A coisa muda Basta você pegar Eu pergunto a você Nós aqui Na nossa região do Pajú Qual é o orçamento Que a gente vê Disponibilizado Para discussão Com a população Discussão mesmo Fátima, amigo O orçamento de flores Quanto é que é destinado Para a Fátima Do orçamento anual Ninguém sabe Fátima representa 22 a 23% Dos eleitores de flores Você vê a situação De Fátima hoje É uma situação Praticamente Absurda A praça abandonada Se tem saúde De qualidade Se tem educação A estrada é horrível Aproveito o pleito aqui Para pedir para o governador Que teve uma votação Para o governador Para Danilo Cabral Para a Anchieta daqui De Carnaíba Para pedir para Marconi Soraya Tudo apoiaram eles Tudo apoiaram E cadê a estrada De Fátima, minha vida? Isso é vergonhoso Certo? É vergonhoso Não tomar posição Cadê a estrada De Fátima? 20 vídeos Cobrando Temos mais de 20 viagens Temos todas as exigências Que o Tribunal de Contas fez Fomos para a licitação A empresa ganhou Faz três anos Deixamos lá Em cima Da mesa de Eduardo Campos Para ele assinar A hora de serviço Três anos Dormindo lá Eu acho Que isso é um descaso Com a população De Fátima Certo? É lamentável Agora esse povo todo Teve voto lá Eu também culpo Uma parte da população Porque não se consimpliza Porque se se consimplizasse Não votava Ou se não Ia cobrada A população Desses gestores Que estão aí A gente quer A estrada de Fátima Fátima merece a estrada E ficam procrastinando 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 E o povo sofrendo Eu acho isso um absurdo Um descaso E a gente deveria A população Criar Mecanismo Para se mobilizar Para que a gente Leve a estrada Para melhorar As condições de Fátima Consimplizem E comece a participar E comece a participar Democracia sem participação Não funciona Tem que ter participação É ir para as reuniões É ir para os eventos Fazer os protestos É organizar Mas realmente Se manifestar E não ficar calado E deixar passivamente As coisas acontecerem Sem ninguém dizer nada É isso que a gente espera E vamos aí Dia 25 Quando está lá em Barra de São Pedro Se Deus quiser Vamos andar Para esse Pernambuco inteiro Para criar Essa conscientização Acho que o primeiro momento É esse Conscientizar o povo Na importância Da emancipação Muito bem Esse é o doutor Nelson Daniel Advogado do Distrito de Fátima Líder do movimento Emancipalista Do Distrito de Fátima A gente se despede Por aqui Os meus agradecimentos A Casa da Juventude de Canaíba O blog de Cali Rodrigues Os produtores SmartPico Rádio Líder Do Vale e FM Dá uma curtida Aqui no nosso vídeo Se inscreve Compartilhe Indica para os amigos E a gente se vê Na próxima Até mais